Eu tava fizendo do lado... É carne... É... 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 Cuba é com barato? Cuba é lindo! O metal nosso é o ouro velho! Perfeito! Exatamente! Um pouquinho mais no braço direito! Tem um olho amendoado, né? Não, não! Não, tu nunca mais pode fazer isso! Eu deixaria essa pavinha dele aqui, a gente forçaria... Ele tem umas covinhas... Mas... Uaaaaaaah! A gente falou que o Cuba tem covinhas... É só um chá, cara! Ele não vai ficar mais velho! É só um chá, né? Ele também é um pouquinho! Um pouquinho mais. É um gato? Um, dois, vira dança em dente. Anéis, anéis, anéis. Ah, é? Acabalei. Tá legal, mano.